Olá família Evangelizar Nossa Missão, estamos mais uma vez juntinhos aqui no canal do projeto Evangelizar Nossa Missão e hoje rezaremos o terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração inicial, ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo 18 vezes na Gruta de Massabili, vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho. Celebrando a visita que fizeste à humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus, nosso Pai. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro dia Oração final Ó boa e santa Mãe, a semelhança de tua humilde filha Santa Bernadette, queremos dizer-te como nossa alma se sente feliz em tua presença. Como é grande nossa alegria de poder viver estes momentos sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Tu te dignastes descer até a nossa terra e aparecer a uma pobre criança. Tu, a rainha do céu e da terra, quiseste te servir do que havia de mais pequeno neste mundo. Alcança-nos de Deus as graças que te pedimos. Qual é a graça que você quer pedir no dia de hoje, neste terceiro dia da novena, a Nossa Senhora de Lourdes? E faze que, amando de coração a teu Filho e servindo aos pobres e doentes, com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza do teu rosto. Amém. Projeto, evangelizar nossa missão, rezando com você, o terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.